Piedade de nós Cristo, piedade, piedade de nós Cristo, piedade, piedade de nós Senhor, piedade, piedade de nós Senhor, Senhor, piedade de nós Piedade de nós Maria Peixeira Batista, 80 anos, regente do coral Alessio Peixeira da Paz, José Francisco Júnior e João Rita Almeida de Siqueira Pela saúde de todos os enfermos Pela cirurgia de Natal de Santos Tavares Roberto Ferreira e Camila Maria Gomes Outras intenções Pela paz do mundo, pelos grupos de oração Mulheres que oram e amigos em relação Por todos os fatos que irão celebrar durante a novela Pelas almas Na Páscoa Jesus serviu-nos humildemente Anunciando a verdade do Pai Que de seu reino É agora lá dos pés dos discípulos Os gestos e as atitudes de Jesus Tomam-se nossos juízes Pois o jeito dele Deve ser o jeito do cristão Ele nos oferece o bom de seu amor E de sua misericórdia E por isso nos diz Se sabeis Se sabeis disso E o que os herpes Em prática sereis delitos Eis o caminho que nos leva a resurreição Fequemos de fé Para dar te início E o que os herpes Amém 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 Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Senada de luz Nossa Mãe bendita É Mãe de Jesus Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu com a obra de Cristo Com muita alegria Nós estamos iniciando esta govenda A Nossa Senhora de Pai e a nossa companhia Cristo que a grandeza é um órtão Cristo que a grandeza é um peito Que a하하 e a pronunciation Isso que a grandeza é ummeal Cristo que a grandeza é um meio que nos reivindica Amém. 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 nossa graça, naqueles que levam pastes, Deus agravemos de uma nova vida, o nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ensinar? Amém. 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 A minha mão olivante e o meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será submetido pela força que me riu, nem o suíro da maldade poderá prejudicar. Diante deles magarei seus inimigos e agressores. Regarei todos aqueles que odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, em verdade, em verdade fugiu. O servo não está acima do seu Senhor. E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o que os erves em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize como está na escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu nos digo isso. Antes de acontecer. Afim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade nos digo. Quem recebe? Aquele que eu enviar, que recebe a mim. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Para a salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sei a vós, Senhor. Tem a ver também com o sacerdócio. Porque Jesus disse, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. A ele, Jesus dizendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me enviou Jesus? O Pai. O Pai me enviou seu filho único. Para me salvar. Dentro dessa dinâmica do envio, do pastoreio. Nós iniciamos o evangelho. Jesus dizendo. Levantamos todo aquele episódio. Do lava pés. Aonde São Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés. Coitadinho de dinheiro. Pedro achava que Jesus queria fazer apenas uma higienezinha. Porque entre eles havia um problema de autoridade. Entre eles era interpretado aquele gesto de abaixar para lavar os pés. Como que uma quebra de hierarquia. Ou até mesmo um esvaziamento da autoridade. E a autoridade, não sei se nós somos irmãos e irmãs. Ela não se impõe no grito. A autoridade não se impõe dizendo. Quem manda aqui sou eu. A autoridade se impõe como? Fazendo. Pegando a baçona para bater o chão. Essa é a autoridade. A autoridade se faz cuidando dos pobres. A autoridade se faz visitando os hospitais quando ninguém lá vai. A autoridade se faz quando você vai ao velório. E fica na madrugada inteira lá com aqueles que perderam o seu bem de querido. Quando ninguém lá vai. Vocês já observaram que antigamente o velório era uma festa? Hein? Tinha moça, né? Café. Em algum lugar já tinha uma amiga, né? Estava na roça, mas é nisso. Vai sair da transmissão, viu? Eles lá pegam o defunto ali. Está se acabando isso. Os grandes cegos, por exemplo. Tanto no fundo lá. Fica aí. Amanhã você volta. Vamos continuar o velório. Os irmãos e irmãs. A empáfia. Amém. Para que serve às vezes. Mas acharmos melhores uns que os outros. Nós, por exemplo, estamos ensinando uma mulher com Nossa Senhora. Nossa Senhora é humilde. Nossa Senhora é servidora. O diabo tem raiva de Nossa Senhora. Não é simplesmente porque ela é mãe de Jesus, não. Mas porque ela é humilde. Satanás, eu não gosto quem é humilde. E humilde não é dizer-se humilde. Se alguém te falar, eu sou humilde. Porra dele. É a humildade onde se fala. Ela se vive. Nossa Senhora. O exemplo dela para nós das tradições de irmãos e irmãs. É que ela é o quê? Disreta. Naquela festa de casamento, por exemplo. Maria, eu vou ter feito uns caras. Se ela olha, eu estou com ele. Ela disse que quando nós somos. Faça o que meu filho disser. Toda vez que nós entrarmos nesta igreja. E quando nós entramos nesta igreja aqui. Nós já contemplamos lá embaixo. O grande mistério. Da encarnação. O presépio. O nascimento de Deus Jesus. E quando nós subimos. E olhamos para Nossa Senhora. Nós temos que ouvir na boca dela. Façam o que meu filho disser. Vocês vieram para esta missa. Para fazerem o que meu filho quer. Então. Quando. Na igreja também. Nós temos algum visto. Quantas vezes na igreja também. Nós somos enviados. Porque. O padre. Ele não se manda. O padre enviado. Quem te enviou aqui. Meu bispo. O bispo. Quem te enviou aqui. O papa. Por isso que não se tem ordenação. Sem mandado. O bispo do papa. Quem se ordena bispo. Fora da comunhão do papa. Não é bispo. É feio. É bispo. Feio. O ministro da Eucaristia. Ele enviado pelo que. O padre. 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 Nós estamos hoje vivendo uma situação no mundo, e isso tenta ser infiltrado dentro da igreja, aonde as pessoas acham que a opinião de alguns vale mais do que a condição da igreja, seja no Papa, no Bispo, no Parque da Paróquia. Não é assim aquela troca. Está aqui, Jesus dizendo que é o Evangelho. De outras vezes, nós não acolhemos aquele que é enviado, nós dizemos que não acolhemos a quem? A Cristo. A Cristo. Se tiver, por favor, o coração da comunidade. Vinde, Senhor Deus, ao encontro de vosso povo, e estende-lhe em vossas mãos divinas. Dai-nos ao auxílio de vossa misericórdia, e confortai-nos em vosso amor. A cada prece, digamos, Senhor, escutai a nossa prece. Todos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei e abençoai a todos e procuro servir com amor aos próprios e sofridores. Rezendo. Senhor, escutai a nossa prece. Pai, forças a quem se coloque em defesa da vida, da justiça e da dignidade humana. Rezendo. Senhor, escutai a nossa prece. Inspirai os agentes de pastoral, os catequistas e líderes das comunidades. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai aqueles que servem com humildade e sobre os governos dos outros. Senhor, escutai a nossa prece. Por cada um de vocês, pelo nosso trabalho, pelo trabalho pastoral, espiritual que é feito nesta comunidade, por essa governança que está iniciando, para que seja carnal de muitas graças, muitas bênçãos. Sobre cada um de vocês, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, Senhor poderoso, seja de vosso agrado que nos pedimos com fé. Mas em tudo, conservai-nos o amor a vós e a vosso filho. E com o gozo vive e reina para sempre. Oh Maria Imaculada, Oh Senhor, Mãe da providência, Oh, pernaia a nossa vida, Oh, materna assistência, Ponga o amigo e reina para sempre. Amém. 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 O Senhor esteja Augusto. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-nos graças sempre e em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene. Em que Cristo, nossa Páscoa, foi morado. Ele continua a oferecer-se pela unidade. E junto de nós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre. Imolto vive eternamente. Unidos a multidão dos anjos santos. Transbordando de alegria pascal. Nós nos aclamamos. Cantando a uma só voz. howl-se-do-ra. E junto de nós. Amém. São Péu-la do Senhor. Santo amor é o Senhor. O céu e a terra, santo é o Senhor Orando a nossa glória, santo é o Senhor Bendito que és, santo é o Senhor Em nome do Senhor, santo é o Senhor Deu graça novamente que o Deus, seu discípulo, o Senhor Tomai o corpo de bebê, este é o caso do teu sangue Sangue a nova e até a valiança Será clamado o pós por todos para que são os pegados Fazer isso em memória de mim Amém 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 Resumissão, nosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o nome da vida e o caráter da salvação. E nos agradecemos, porque nos tornamos dignos de estar aqui, a nossa presença e nos servir. Recebemos o Senhor da nossa fé. E nós, nos suicidamos, que participamos do Corpo de Santo Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só Corpo. Fazer glória do Senhor do Corpo de Santo Cristo, lembra-nos, ó Pai, a nossa igreja, se mais presente do mundo inteiro. E era presa na verdade do Papa Francisco, como o nosso Cristo, Roberto Francisco, e o outro ministro do nosso povo. Lembra-nos, ó Pai, a nossa igreja, lembra-nos, também, os nossos irmãos e irmãs morreram na esperança da destruição. De todos que partem nesta vida, abrem-nos, junto a vós, a luz da vossa paz. Lembra-nos, ó Pai, a resposta de toda a glória, agora e para sempre. Lembra-nos, ó Pai, a resposta de toda a glória, agora e para sempre. Lembra-nos, ó Pai, a resposta de toda a glória, agora e para sempre. Lembra-nos, ó Pai, a resposta de toda a glória, agora e para sempre. Lembra-nos, ó Pai, a resposta de toda a glória, agora e para sempre. Lembra-nos, ó Pai, a resposta de toda a glória, agora e para sempre. Lembra-nos, ó Pai, a resposta de toda a glória, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseram os nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé é a minha, a nossa igreja. Dá-nos, ó Pai, o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós, ó Pai, o Espírito Santo. Amém. 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 Filho de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá meu reino, transforma a terra Mas de coragem tem minha mão Como de Deus foi assim Em montanha ou distância qualquer Em vez de servir e subir Visitei como é o mesmo irmão Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender Desafio, vontade e o sim É o poder do teu filho que diz A senhora que entrou na glória De corpo e alma com seus filhos A senhora que a senhora foi companheira De sua história É mãe rainha, agora livre e sangue O Senhor que os anjos me enviou Os anjos de amor A tills de frito é vir E tu é Senhora Os santos anjos E a força mãe de Deus Os filhos que são teus Que nos ensina a contemplar e a vencer Anjos celestes e a Mãe Maria Iguais que sonhos de vida querem inspirar Anjos celestes e a Mãe Maria Que chegada em vão serviu a paz e em tudo mais Anjos celestes e a Mães, artes sem vida a mim Tu és Senhora, os santos anjos, recorra a Mãe de Deus, os filhos que são Teus, e os ensina no templário a lhes ter fim. Amém. Onde está em nós o sacramento pascal, infunde em nossos corações a fortaleza deste alimento salutar, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita os seus filhos entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Amém. Amém. Amanhã, segundo dia da novena, a Senhora de Fátima quer expressar sua gratidão pela celebração carística do nomenário de Nossa Senhora de Fátima em nossa comunidade. Amém. É muito importante para nossa comunidade rezar a novena e poder contar com seus sábios ensinamentos, carregados pelo poder do Espírito Santo, que joga o Palavé no Coração de Jesus. Valorizando ainda mais os momentos religiosos e reflexão na vida cristã perdedorando em nossos corações o brilho de suas palavras. Fortalecendo o amor e devoção a Maria Mãe de Jesus, rogamos a Deus e cuide de sua proteção, derramando graças em provisão sobre sua missão. Que de sua vida seja guardada no amor do Imacuado Coração de Maria, gratificados por sua disponibilidade. Amém. Vivo de vocês todos Então, você vai receber a imagem Nossa Senhora É amanhã, uma movimenta piora que eu se levanto Porque a família permaneça para sempre A menção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força E de paz, que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Canto de mal E poderá definir o reino 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 Amém.